Cidadão roto e a responsabilidade combate dengue, também número caso continua a aumentar. Diretor Nacional de Saúde Pública, Ministério da Saúde, Frederico Bosco Atetem, número caso dengue continua a aumentar, também é o cidadão e a responsabilidade ato combate moras, né? Tu e Frederico moras dengue, mas o susso, no perigo de uma minha vida alílio labarixira. Não explica caso dengue, mas o cidadão é um fator de sociocologia. Nesse número, a população aumenta, urbanização, comportamento, armazenamento, e a causa aumenta o susso, onde contribui para a propagação moras dengue, resiste a as liliu-iha, capital dili. Dada, caso dengue, resiste a as liliu-iha, capital dili. E o rio ainda não é uma matéria motocicleta, também é o cidadão roto, ato contribui para a combate dengue. Isso é 1.4 horas de dinheiro, porque isso tem casos para, e nós temos que manter a unidade 1.4. E a epidemiologia, quando está colhendo o novo impacto, nós temos que manter a unidade, quando mais de 1% do paletite, nós não estamos preocupados. Então, isso tem uma situação, e nós temos que estar em relação. Então, o rio ainda não pode participar, então, isso voltou de volta para o governo governo, ... Representante e diretor interino fontil até tem problema dengue saiu no assunto nacional. Também só se dá de civil, no comunidade é papel importante ou contribui ao combate em moras. O governo aplica uma limpeza geral cada semana onde consencializa a comunidade Sira. Você participa, não é simplesmente a estratégia onde responde badengue, onde se controla a larva, não a fomegação. Roni Silva, Agostino Neno, Erteteli.